Uma excelente tarde pra você Rebeca, ótima tarde pra todo o pessoal de casa, segunda hora, claro, dia de falar de esportes aqui no nosso Balanço Geral. Na Série B do Campeonato Brasileiro, o Coxa se livrou da derrota, olha, no finzinho do jogo, viu, contra a equipe do Vila Nova. 2x2 em Goiânia e a permanência no G4. Quem está chegando perto da zona de classificação é o Operário, que venceu o São Bento no Germano Krieger. Tem mais Série B do Brasileirão, confira aí. O Paraná Clube jogou fora uma baita chance de entrar no G4. Perdeu na Vila para o Figueirense, um dos lanternas do campeonato. Um chute fraco, de fora, mas que desviou em Leandro Almeida e matou o goleiro Alisson. O Londrina respira, Rai Ramos fez esse golaço e foi só. E o suficiente, claro, 1x0 contra o Vitória em Salvador. O time abriu 4 pontos da zona de rebaixamento e deixou o Vitória com corrente direto lá embaixo. Lá em cima o Operário só cresce, chegou agora aos 43 pontos, um a menos do que o Paraná Clube, que estacionou no sétimo lugar. O empate em Goiânia deixou o Coxa com 47 pontos, o mesmo número do América Mineiro, que fica atrás pelos critérios de desempate. Série A. O Atlético ficou no empate com Palmeiras na arena. Marcelo Cirino fez logo no comecinho, 1x0. E no fim do primeiro tempo, a clássica entregada. Thiago Heleno cochilou na marcação e Léo esperou a bola chegar na mão. O atacante deles antecipou a jogada e empatou o jogo. Ficou nisso. Atlético Paranaense 1, Palmeiras também 1. Tá aí a rodada da Série A e B do Campeonato Brasileiro, os times paranaenses em campo nesse final de semana. No último sábado, Cascavel e Marreco Futsal se enfrentaram pelo segundo jogo das quartas de final da Série Ouro do Campeonato Paranaense. No jogo de ida, em Francisco Beltrão, vitória dos donos da casa por 2x0. E no jogo da volta, mais uma vitória. 4x1 para o Marreco, que com o resultado garantiu uma vaga na semifinal do estadual. Já o Cascavel se despede do campeonato. Sinoê, Pedro Rei e Canabarro duas vezes marcaram para o time beltronense. Carlão descontou para a Serpente, para o Cascavel. Na semifinal, o Marreco encara o vencedor de Copagril e o Moarama, que se enfrentam na sexta-feira, dia 25, em Marechal Cândido Rondão. Do outro lado da chave, sábado, o Pato Futsal faz o jogo da volta contra os dois vizinhos. E o Campo Mourão enfrenta a equipe do Foz Cataratas. Bom, e agora vamos falar da Ering Store, viu gente? Que tem roupas para o dia-a-dia, para o trabalho, para o happy hour e também para o seu final de semana. Então escolha a Ering mais pertinho de você e vá já garantir as suas peças. A Ering é uma das marcas mais conhecidas por nós brasileiros. Com tradição em suas camisetas e peças básicas, ela já conquistou o seu espaço em nossos lares. Principalmente pela qualidade das roupas. Camisa de viscose. É leve, é natural, é confortável, é perfeita para o verão. E claro, você encontra aqui na Ering. E aqui você encontra também vários estilos de bermudas. Como essa, despojada, um look cheio de estilo para você. Final de ano chegando e a Ering preparou promoções especiais para você. Coleção alto verão com preços imperdíveis. Camisetas a partir de R$ 39,99. Shorts a partir de R$ 89,99. Além de tudo que eu já mostrei aqui na Ering, você encontra também uma enorme variedade de jeans, como calças e bermudas, que tem tudo a ver com o estilo Ering democrático de ser. Faça como eu. Corre para a Ering mais perto de você e garanta estilo e conforto em um só lugar. Tá aí, você pode adquirir essas peças aqui pertinho, viu? Temos Ering em Toledo, em Cascavel e também em Foz do Iguaçu. E olha só, essa semana tem coleção nova chegando. A coleção de alto verão, que além dos básicos, traz muitas tendências para você. Com uma moda bem descomplicada para todo mundo sair bem vestido por aí. Corre você também para a Ering. Domingo aconteceu em Toledo a 18ª Maratona, meia-maratona aí, uma das mais tradicionais e disputadas provas da região, com a realização do Rotary Club e apoio da RIC Record TV. A prova reuniu corredores profissionais e amadores de toda a região. Além dos 21 quilômetros da meia-maratona, teve maratoninha para as crianças, a corrida rústica e também a caminhada. centenas, ou melhor, milhares de atletas, né, participaram do evento que foi realizado no Parque Ecológico Diva Paim Bart. Parabéns a toda a equipe, a organização do evento e aos competidores aí da 18ª Meia-Maratona Rotary Club de Toledo, com apoio, claro, da RIC TV Record. Bom, ontem, Cascavel recebeu a nona etapa da Stock Car 2019. Nossa equipe esteve por lá e acompanhou de perto mais um grande evento do automobilismo. Dá só uma olhada. A principal categoria do automobilismo brasileiro chegou a Cascavel. Gente de todos os cantos do país vieram acompanhar a nona etapa da Stock Car, no Autódromo Zilmar Belks, uma das pistas preferidas dos pilotos e que proporciona muita emoção. Ricardo Maurício, até então líder do campeonato, teve problema com o carro e largou em 17º. Tá difícil. Infelizmente, minha pior classificação do ano, meu carro acabou, ficou muito traseiro na classificação e vou largar só em 17º, é tentar marcar ponto. Não tem muito o que fazer. Corridas são duas corridas longas, é tentar fazer o melhor possível aí pra se manter vivo no campeonato. Acho que é o mais importante aí. Então, vamos ver o que vai dar. Já o companheiro de equipe, Daniel Serra, que estava na segunda colocação, na cola de Ricardo Maurício, largou em quarto e tinha um só objetivo. É uma boa posição de largada, acho que a gente tem que pensar no campeonato, não só na corrida. São duas corridas, a gente tem que marcar bons pontos nas duas, mas é uma boa posição. Vamos ver o que a gente consegue fazer agora. Nona etapa da Stock Car acontecendo aqui na cidade de Cascavel. O público, claro, tá marcando presença. Tem gente de todo canto do Brasil pra acompanhar a nona etapa da Stock Car. Eu tô ok com essa galera bacana que tá chegando de líder, tem camarotezinho especial pra conversar com ele sobre a expectativa de mais uma prova da Stock Car. Como é que é o seu nome? Carlos Caúz. Carlos, você acompanha a Stock Car há muito tempo? Muito tempo. Desde que iniciou a Stock Car eu acompanho. Aqui do meu outro lado também tem uma galera bacana, pai e filho curtindo a Stock Car. Como é que é o seu nome? Douglas Caúz. Douglas, você acompanha a Stock Car há muito tempo também? Tá torcendo pra quem hoje? Sempre. Hoje aí pra equipe da Shell, Atila Abreu, Zonta, Di Maura, aí toda a equipe aí. A família tá completa aqui? Tem alguma ligação com a Stock Car? É especial o dia de hoje também? Na verdade a nossa família é pioneira também no automobilismo aí, família Caúz. Começou há muito tempo já aí lá nos primórdios, 40 anos atrás aí. O nosso tio aí, o Saúl Mário Caúz, correu muito tempo, correu de Opala ainda no início. Muito tempo na marca Zene, preparador. Temos hoje ainda um primo que atualmente corre na marca Zene, vai disputar cascavel de ouro esse ano. Então a gente sempre tá no autódromo aqui. Eu disse que tem galera de todo canto do Brasil acompanhando, do Paranazão também aqui. Eu tô com essa galera bacana, vocês são de onde? Pato Branco, aqui no Paraná mesmo. Qual que é o seu nome? É Zumir. Tá torcendo pra quem aqui hoje? Ah, hoje é pro Atila, né? Nosso piloto aí da Shell. E vocês acompanham a Stock há muito tempo? Bastante, bastante tempo. Legal. Você também é de Pato Branco? Também, Pato Branco. Faz o que da vida? Tô contador. Esse aqui tem dinheiro, rapaz, olha só. O paranaense Júlio Campos precisava pontuar pra não se distanciar dos líderes do campeonato. Tem que pontuar todas as etapas, a gente teve bastante problemas aí, teve duas etapas que furou o pneu e eu tô em quinto hoje no campeonato, 47 pontos atrás do líder. A gente sabe que a última etapa vale 60 pontos, então a ideia é que a gente consiga diminuir esses pontos aqui em Cascavel. Vai ser difícil por causa da nossa posição de largada, mas o líder também tá largando em 17º, então o negócio é fazer bons pontos, tentar marcar mais de 30 pontos vai ser muito bom esse fim de semana. É, mas logo na primeira volta, problemão pro Júlio. Galera torcendo, o público marcou presença e comemorou a vitória de Felipe Fraga e de Atila Abreu. Em duas corridas com todos os ingredientes possíveis, além das belas disputas, toques, acidentes e grandes estratégias, a nova etapa da Stock Car terminou mais acirrada do que começou. Na ponta da tabela, agora, Daniel Serra empatou em números de pontos com Ricardo Maurício e assumiu a ponta. Thiago Camilo encostou nos líderes, é o terceiro com 249 pontos. Oito a mais que Rubens Barrichello, quarto no campeonato. Adoro o Cascavel, a pista que me trouxe uma vitória o ano passado de uma maneira inesperada, então tava muito confiante de fazer um bom trabalho aqui. Primeira vitória do ano, tiramos a Zika, agora é só comemorar e agradecer a toda a equipe Shelby Power pelo excelente trabalho no final de semana. A equipe fez um trabalho incrível aqui em Cascavel, colocando eu, o Casa Grande em segundo e o Kaká em terceiro. Fazer aí o pódio da equipe, é muito difícil fazer isso aqui na Stock Car e foi muito bom. Agora, a Stock Car faz uma parada de 20 dias, antes da largada para a décima etapa. No dia 10 de novembro, as feras do automobilismo brasileiro irão acelerar na cidade de Mojiguassu, no interior de São Paulo. Está aí Stock Car 2019, nona etapa acontecendo na cidade de Cascavel. Parabéns a toda a organização do evento, a todos os pilotos também que nos atenderam, conversaram com a nossa equipe. Obrigado mesmo pelo carinho e boa sorte, então, na sequência, daqui 20 dias, a décima etapa da Stock Car. Está aí o Atila Abreu, que conquistou esse pódio, conquistou mais uma vitória. E também o Daniel Serra conversou com a gente, o Ricardo Maurício. A gente tentou conversar com o Rubinho Barrichello, mas tinha muita gente lá, não conseguimos, mas está aí, nona etapa da Stock Car, evento bacana. Muita gente mesmo acompanhando e prestigiando esse grande evento. Parabéns a toda a organização. Mega promoção de pisos e revestimentos é lá na Gafuri, gente. Olha, todo estoque de cerâmicas, porcelanatos e revestimentos com preços especiais. As melhores marcas do mercado com descontos a partir de 20%. E você ainda pode pagar em até 10 vezes sem juros no cartão, comprasão da Gafuri. Além dessa promoção incrível de pisos e revestimentos, a Gafuri preparou preços imperdíveis em outros setores da loja. Confira só. Tem caixa d'água Tigre em polietileno de 500 litros à vista, somente R$ 159,90 a unidade. Essa oferta está imperdível, gente. Somente R$ 159,90 à vista. E ainda tem caixa de gordura Tigre completa com cesto de limpeza 100 milímetros à vista. Somente R$ 179,90. Pontas de estoque a partir de R$ 7,99 um metro quadrado. Não feche o seu orçamento antes de conversar com a Gafuri. A negociação, claro que é garantida. Ligue agora mesmo, 355-2696 e converse com a nossa equipe da Gafuri, que fica lá na rua Santos Dumont, 3701, aqui em Toledo. Gafuri, gente, lembrando, são 10 anos de história e mais de 12 mil itens à disposição para atender obras de pequeno, médio e grande porte. E o melhor, empresa apoiadora do esporte de Toledo. Bom, o momento do esporte vai ficando por aqui. Eu volto amanhã, a partir do meio de 50, com mais informação esportiva.